Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Felipe, analista SM e responsável pela área de relacionamento aqui da Talga. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as diferenças de envios de documentos físicos e documentos digitais. Digitalizar documentos significa converter documentos em papel e informações digitais, e armazená-los em ambientes seguros, como o software GED, onde só terão acesso pessoas que forem autorizadas mediante login e senha. Dessa forma, os documentos ficam protegidos contra adulteração, vazamento, violação, uso indivíduo de documentos, dentre outras coisas. O compartilhamento de documentos físicos com vários clientes ou funcionários só pode ser feito através de correspondência, o que leva muito tempo para ser entregue e acaba colocando as tarefas em espera. Ou seja, digitalizar documentos é economizar esforço e diminuir o tempo de entrega, possibilitando o compartilhamento de documentos digitalizados em uma rede comum com uma ou várias pessoas ao mesmo tempo. Inclusive recebendo notificações toda vez que um documento é alterado e quem o alterou. Atualmente as empresas vêm procurando formas de reduzir o custo e aumentar a eficiência dos processos. E digitalizar documentos e gerenciá-los em um sistema de forma eletrônica é um passo que precisa ser dado para se manter competitivo hoje em dia. Bom, se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha com um amigo, segue a gente aqui nas redes sociais. Se ficou com alguma dúvida ou tem ideia para mais algum vídeo, deixa aqui nos comentários. Um até mais e tchau!